Brauna Florou Brauna Florou Brauna Florou Deus é bom demais que até dez filhos me deu e mais Um amor que dá pra mais, outros deve nascer Deus é bom demais que até dez filhos me deu e mais Um amor que dá pra mais, outros deve nascer Música Que saudade, que vontade de ser dono da alegria Para afastar de mim a saudade e a covardia Queria ter o poder de só ver quem eu queria Não gostar de quem não presta, que prazer, que alegria Era quando eu dizia, quem tem sorte tem prazer Os dias com alegria faz um novo amor nascer Era quando eu dizia, quem tem sorte tem prazer Os dias com alegria faz um novo amor nascer Mesmo assim eu me conformo com minha vida cansada Viajando pela estrada, a tarde ou a madrugada Só a sanfona amiga é quem tira minha mágoa Só ela me dá prazer na seca sem ganhar nada Só a sanfona amiga é quem tira minha mágoa Só ela me dá prazer na seca sem ganhar nada Música Que saudade, que vontade de ser dono da alegria Para afastar de mim a saudade e a covardia Queria ter o poder de só ver quem eu queria Não gostar de quem não presta, que prazer, que alegria Era quando eu dizia, quem tem sorte tem prazer Os dias com alegria faz um novo amor nascer Era quando eu dizia, quem tem sorte tem prazer Os dias com alegria faz um novo amor nascer Mesmo assim eu me conformo com minha vida cansada Viajando pela estrada, a tarde ou a madrugada Só a sanfona amiga é quem tira minha mágoa Só ela me dá prazer na seca sem ganhar nada Só a sanfona amiga é quem tira minha mágoa Só ela me dá prazer na seca sem ganhar nada Música Morina chega vem dançar o coco Que eu faço o coco e danço o coco e entro bom só só Mexe o remexe e nega mais um pouco E entra bem que nesse coco no tempero do caboclo tem que ter xodó Mexe o remexe e nega mais um pouco E entra bem que nesse coco no tempero do caboclo tem que ter xodó Tu vai no rebolado eu vou no cicopado Só dou um contatempo quando o tempo dá Tu vai no rebolado eu vou no cicopado Só dou um contatempo quando o tempo dá Amor eu tô na faixa do melhor artista Olha eu não dou a minha pista mas a negra e minha lista tem que rebolar Morina chega vem dançar o coco Que eu faço o coco e danço o coco e entro bom só só Mexe o remexe e nega mais um pouco E entra bem que nesse coco no tempero do caboclo tem que ter xodó Mexe o remexe e nega mais um pouco E entra bem que nesse coco no tempero do caboclo tem que ter xodó No coco se copado sou afamado Meu coco tá na onda eu vou cantar pra tu Amor rebola o corpo que eu rebato o coco Meu coco tá de pipoco Caboclo segura o corpo de caruaru Morina chega vem dançar o coco Eu faço o coco e danço o coco e entro bom só só Mexe o remexe e nega mais um pouco E entra bem que nesse coco no tempero do caboclo tem que ter xodó Mexe o remexe e nega mais um pouco E entra bem que nesse coco no tempero do caboclo tem que ter xodó Sou a fruta gogoia, viro das moça Sou calunga de louça, eu sou uma joia Sou a chuva que molha em uma donzela Olha eu sou tampa de panela, sou bala de parabela, sou fogo de troia Sou tampa de panela, sou bala de parabela, sou fogo de troia Morina chega vem dançar o coco Eu faço o coco e danço o coco e entro bom só só Mexe o remexe e nega mais um pouco E entra bem que nesse coco no tempero do caboclo tem que ter xodó Mexe o remexe e nega mais um pouco E entra bem que nesse coco no tempero do caboclo tem que ter xodó Sou a fruta gogoia, viro das moça Sou calunga de louça, eu sou uma joia Sou a chuva que molha em uma donzela Olha eu sou tampa de panela, sou bala de parabela, sou fogo de troia Sou tampa de panela, sou bala de parabela, sou fogo de troia É isso aí menino, sou fogo de troia menino Vamos se sacudir no forró Eu comprei esse machado, tipo de primeira Mandei botar esse cabo de boa madeira Veja bem que é escolhido, é de que chapeira Seu gumo tá amolado de não dar canseira Já mandei botar por ele pra fazer a porta Abre o oi, tome cuidado que o machado corta 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 O cabo deste machado foi 20 mil réis Seu gumo tá amolado de não ver os pés Pra mim, lulo de brauna, não sou eu que gapo Pois foi Pedro Martulino que embutou o cabo Já mandei botar por ele pra fazer a porta Abre o oi, tome cuidado que o machado corta 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 Ajeite o tronco do pau e lhe perretor Prepare bem direitinho, não deixe se for Cuidado no gome dele no seu mocotó Que se pega de mau jeito é de fazer dó Tô cansado de avisar e você não se importa Abre o oi, tome cuidado que o machado corta 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 Eu comprei este machado, tipo de primeira Mandei botar este cabo de boa madeira Veja bem que é escolhido, é de que chaveira Seu gume tá amolado que não dá canseira Já mandei botar por ele pra fazer a porta Tome cuidado que o machado corta 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 O cabo deste machado foi 20 mil réis Seu gume tá amolado de não ver os pés Pra miolo de brauna não sou eu que capo Pois foi Pedro e Marculinho quem botou o cabo Já mandei botar por ele pra fazer a porta Tome cuidado que o machado corta 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 Ajeite o tronco do pau e limpe a redor Prepare bem direitinho, não deixe se pó Cuidado no gome dele, no seu mocotó Que se pega de mau jeito é de fazer dó Tô cansado de avisar e você não se importa Tome cuidado que o machado corta Eu chalero tanto ela e ela chalera a mim Quem tem seu amor chalera e quem quer amor faz assim O que ela bebe eu dou e o que manda fazer eu faço Pra não existir fracasso nessa nossa amizade Eu lhe amo de verdade e ela se considera Pois quem tem amor chalera pra não existir maldade Eu chalero tanto ela e ela chalera a mim Quem tem seu amor chalera e quem quer amor faz assim Eu chalero tanto ela e ela chalera a mim Quem tem seu amor chalera e quem quer amor faz assim Olha aí quem encontrar amor puro de verdade Encontra a felicidade e o prazer de viver Precisa saber fazer, precisa saber fazer Precisa saber fazer, ouça bem o meu conselho Faça dela um espelho Chalere pra não perder Eu chalero tanto ela e ela chalera a mim Quem tem seu amor chalera e quem quer amor faz assim Eu chalero tanto ela e ela chalera a mim Quem tem seu amor chalera e quem quer amor faz assim O que ela pede eu dou e o que manda fazer eu faço Pra não existir fracasso nesta nossa amizade Eu lhe amo de verdade e ela se considera Pois quem tem amor chalera pra não existir maldade Eu chalero tanto ela e ela chalera a mim Quem tem seu amor chalera e quem quer amor faz assim Eu chalero tanto ela e ela chalera a mim Quem tem seu amor chalera e quem quer amor faz assim Eu chalero tanto ela e ela chalera a mim Quem tem seu amor chalera e quem quer amor faz assim Eu chalero tanto ela e ela chalera a mim Quem tem seu amor chalera e quem quer amor faz assim Eu chalero tanto ela e ela chalera a mim Quem tem seu amor chalera e quem quer amor faz assim Eu não pensei, Maria, eu não pensei de te ver mais Eu não pensei, Maria, eu não pensei de te ver mais Ficou eu e a saudade muito longe de você E morri a esperança de outro dia lhe ver A saudade quando é grande deixa no peito uma dor Só quem não sente saudade é quem nunca teve amor Eu não pensei, Maria, eu não pensei de te ver mais Eu não pensei, Maria, eu não pensei de te ver mais Eu senti muita saudade porque ele queria bem E você no meu lugar senti o mesmo também Mandei a saudade embora e a tristeza levou fim Porque meu amor voltou e ainda gosta de mim Eu não pensei, Maria, eu não pensei de te ver mais Eu não pensei, Maria, eu não pensei de te ver mais Um amor velho não morre e o nosso amor não morreu Tu me dá teu coração, quem em troca lhe dou o meu Vou viver daqui pra frente sem pensar no que passou Deixando o rato de lado e conservando o nosso amor Eu não pensei, Maria, eu não pensei de te ver mais Eu não pensei, Maria, eu não pensei de te ver mais Ficou eu e a saudade muito longe de você E morri a esperança de outro dia lhe ver A saudade quando é grande deixa no peito uma dor Só quem não sente saudade é quem nunca teve amor Eu não pensei, Maria, eu não pensei de te ver mais Eu não pensei, Maria, eu não pensei de te ver mais Eu não pensei, Maria, eu não pensei, Maria, eu não pensei Eu não pensei, Maria, eu não pensei, Maria, eu não pensei No tempo de Padre Cícero Eu já fui Romeiro Eu já fui ao Juazeiro Pra ouvir Suas missões No tempo do Padre Cícero Eu já era Romeiro Todo ano eu Juazeiro Pra ouvir sua missão E hoje eu estou de cabelo branco Mas ainda não me canso De ouvir Frei Damião E hoje eu estou de cabelo branco Mas ainda não me canso De ouvir Frei Damião É lá É cá Podem listar onde estiver Eu vou assistir o grande sermão Do frate Frei Damião Que é um santo de fé É lá É cá Podem listar onde estiver Eu vou assistir o grande sermão Do frate Frei Damião Que é um santo de fé Ainda não esqueci O que Padre Cícero dizia Que ia chegar o dia Do povo dele Lembrai que ia ficar Fazendo o seu sermão Era o frate Frei Damião Pra lhe abençoar É lá É cá Podem listar onde estiver Eu vou assistir o grande sermão Do frate Frei Damião Que é um santo de fé É lá É cá Podem listar onde estiver Eu vou assistir o grande sermão Do frate Frei Damião Que é um santo de fé No tempo do Padre Cícero Já era Romeiro Todo ano ia o Juazeiro Pra ouvir sua missão E hoje eu estou de cabelo branco Mas ainda não me canso De ouvir Frei Damião E hoje eu estou de cabelo branco Mas ainda não me canso De ouvir Frei Damião É lá É cá Podem listar onde estiver Eu vou assistir o grande sermão Do frate Frei Damião Que é um santo de fé É lá É cá Podem listar onde estiver Eu vou assistir o grande sermão Do frate Frei Damião Que é um santo de fé Se esta fogueira não queima todinha Se esse balão não subir no ar Se o meu amor não vier pra festa Só danço esta e vou me retirar Se meu amor não vier pra festa Só danço esta e vou me retirar Se ela vier Alegre e sorrindo Mil beijos pedindo E o coração em flor A boca vermelha Rosa no cabelo No pescoço o cheiro Das coisas do amor Se esta fogueira não queima todinha Se esse balão não subir no ar Se o meu amor não vier pra festa Só danço esta e vou me retirar Só danço esta e vou me retirar Se meu amor não vier pra festa Só danço esta e vou me retirar E o sanfoneiro quase adivinhando Que estou amando se dando a tocar E eu farei peço E peço os campigas e trovas Pra você mimosa Quando a gente chegar E eu farei peço os campigas e trovas Pra você mimosa Quando a gente chegar Se esta fogueira não queima todinha Se esse balão não subir no ar Se o meu amor não vier pra festa Só danço esta e vou me retirar Se meu amor não vier pra festa Só danço esta e vou me retirar Se ela vier alegre e sorrindo É mil beijos pedindo E o coração em flor A boca vermelha Rosa no cabelo No pescoço o cheiro Das coisas do amor A boca vermelha Rosa no cabelo No pescoço o cheiro Das coisas do amor Música Música Tem dó de mim Menina da capoeira Vem cá minha peradeira Só vivo pra lhe querer Vou me mudar Pegar a manga do meio Pra estar nessa ruedeira Melhor longe de você Ela tem o cheiro Da flor do pereiro Churima florando Bonita que só madrugada Quebrando Chegando e ficando Pra gente viver Traz a confiança Igual a que vem Da terra molhada Aonde se planta e replanta Esperança Essa menina me planta No seu coração Tem dó de mim Menina da capoeira Vem cá minha peradeira Vem cá minha peradeira Só vivo pra lhe querer Vou me mudar Pegar a manga do meio Pra estar nessa ruedeira Melhor longe de você Ela tem o cheiro Da flor do pereiro Jurema florando Bonita que só madrugada Quebrando Chegando e ficando Pra gente viver Traz a confiança Igual a que vem Da terra molhada Aonde se planta e replanta Esperança Essa menina me planta No seu coração Tem dó de mim Menina da capoeira Vem cá minha peradeira Só vivo pra lhe querer Vou me mudar Vou me mudar Pegar a manga do meio Pra estar nessa ruedeira Melhor longe de você Ela tem o cheiro Da flor do pereiro Jurema florando Bonita que só madrugada Quebrando Chegando e ficando Pra gente viver Traz a confiança Igual a que vem Da terra molhada Aonde se planta e replanta Esperança Essa menina me planta No seu coração Bonitinho Vamos roer menina Que beleza Deixa comigo Ô palmeirinha Ô palmeira Vou subir naquela terra Só pra ver o meu amor Se eu não encontrar com ela Eu sei que vou morrer de dor Ô palmeirinha Ô palmeira Ô palmeirinha Ninguém vive sem amar Ô palmeirinha Ô palmeira Ninguém vive sem amar A palmeira Botou flopla E feita o nosso amor Se ela parar de botar O nosso amor Vai se acabar Ô palmeirinha Ô palmeira Ô palmeirinha Ninguém vive sem amar Ô palmeirinha Ô palmeira Ô palmeirinha Ninguém vive sem amar Se uma famosa Se uma famosa Acaba Tenho certeza De morrer Não adianta Ficar Porque não vivo Sem você Ô palmeirinha Ô palmeira Ô palmeirinha Ninguém vive sem amar Ô palmeirinha Ô palmeirinha Ô palmeirinha Ô palmeirinha Ninguém vive sem amar Ô palmeirinha Ô palmeirinha Ô palmeirinha Ô palmeirinha Ninguém vive sem amar Vou subir naquela terra Só pra ver o meu amor Se eu não encontrar com ela Eu sei que vou morrer de dor Ô palmeirinha Ô palmeirinha Ô palmeirinha Ninguém vive sem amar Ô palmeirinha Ô palmeirinha Ô palmeirinha Ô palmeirinha Ninguém vive sem amar Ô palmeirinha Ô palmeirinha Ô Palmeirinha, ninguém vive sem amar Ô Palmeirinha, ô Palmeira A vida da minha sogra é dizer que sabe nadar Um dia viu um riacho, inventou de atravessar A correnteza estava forte, pegou a velha e levou Quando ela pediu socorro, o seu netinho gritou Corre gente, vem gente, para a cor de minha avó E o riacho levou Corre gente, vem gente, para a cor de minha avó E o riacho levou A velha se afogando, ninguém ia lhe salvar Tinha mais de mil pessoas, nenhum sabia nadar Nisso jogaram uma boia, a velha se agarrou Mas o pobrezinho do netinho, gritando continuou Corre gente, vem gente, para a cor de minha avó Que o riacho levou Corre gente, vem gente, para a cor de minha avó Que o riacho levou Corre gente, vem gente, para a cor de minha avó A vida da minha sogra é dizer que sabe nadar Um dia viu um dia, um dia viu um riacho Um dia viu um riacho, inventou de atravessar A correnteza estava forte, pegou a velha e levou Quando ela pediu socorro, o seu netinho gritou Corre gente, vem gente, para a cor de minha avó Que o riacho levou Corre gente, vem gente, para a cor de minha avó Que o riacho levou A velha se afogando, ninguém ia lhe salvar Tinha mais de mil pessoas, nenhum sabia nadar Nisso jogaram uma boia, a velha se agarrou Mas o pobrezinho do netinho gritando continuou Corre gente, vem gente, para a cor de minha avó Que o riacho levou Corre gente, vem gente, para a cor de minha avó Que o riacho levou Corre gente, vem gente, para a cor de minha avó Que o riacho levou Tempo e da novena tem forró pra gente dançar Lá na casa de Tomé, que Tomé veio convidar Cadê minha roupa que eu mandei lavar? Nega preguiçosa não vem em goma Cadê minha roupa que eu mandei lavar? Nega preguiçosa não vem em goma Mas não tem nada não, eu vou ao forró mesmo assim Lá na casa de Tomé, tem roupa que dá pra mim O que é meu é de Tomé, o que é de Tomé é meu Eu tendo, tô metendo e tô metendo é meu O que é meu é de Tomé, o que é de Tomé é meu Eu tendo, tô metendo e tô metendo é meu Depois da novena tem forró pra gente dançar Lá na casa de Tomé, que Tomé veio convidar Lá na casa de Tomé, que Tomé veio convidar Cadê minha roupa que eu mandei lavar? Negra preguiçosa não vem gomar Cadê minha roupa que eu mandei lavar? Negra preguiçosa não vem gomar Mas não tem nada não, eu vou ao forró mesmo assim Lá na casa de Tomé, tem roupa que dá pra mim O que é meu é de Tomé, e o que é de Tomé é meu Eu tendo, tô metendo, tô metendo, é meu O que é meu é de Tomé, e o que é de Tomé é meu Eu tendo, tô metendo, tô metendo, é meu Bonitinho e belezinho Eu tendo, tô metendo, tô metendo, é meu Eu tendo, tô metendo, tô metendo, tô metendo, é meu